Tá, galera, beleza, Pelão aqui. Cala, pessoal, beleza, o que eu tô trazendo aqui pra vocês? Tá, galera, beleza aqui, as outras. Ah, beleza, eu tô vendo aqui. Bom, galera, a gente tá começando a essa minissérie. E... A gente tá começando a esse um aqui, e ele tá... É, fechado, desacrado com vidro. A gente não pode ultrapassar o vidro, e tá bastante lag. Espero que a gente vá exportando no meu vídeo. Eles aumentam na visão deles, então passa no canal de todo mundo. Vai estar aí na descrição de todos os canais. E... O objetivo é sobreviver. O único que tiver que continuar sobrevivendo, vai... Então, galera, vamos começar aqui. E aí, a gente já volta. Fala, galera, voltamos aqui. Bom... Ai, tô correndo aqui. Tô babando, moleque. Espera, minha vóna tá travando, como sempre, né? Tá. Eu vou fornei matar o meu computador aqui, essa... Essa... Carcaça de metal aqui, e aí isso vai melhorar um pouquinho. É... Essa questão de minha voz acortando e tal. E o outro já começou bem, já começou saindo da lá do... Vamos aqui, vamos aqui, galera. Vamos ter que começar aqui rápido. Já vamos começar aqui fazendo uma... 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 Crafting... Muito leitor. Três, quatro... Ah, meu Deus do céu. Beleza. Já vamos pegar... Fazer uma... Picareta. A gente começou com alguns pães aqui. Bom... Comecei a ir pertinho. Comecei a fazer os tranks pertinho mesmo do... Do spawn, galera. Não tem importância, não. Eu acho que não vai ter... A... Agora. O... O... Já fez... Já, ele já tá... Já tá, tipo... Preparando. Bom... Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Que lag. Nossa, tem um outro... Aqui, mano. É o Lucas, meu Deus. Já vou fazer... Espada aqui, porque se ele... É aqui, aí... Sabe, né? Meu Deus. Falou uma... Aqui, agora. Fazer aqui um... Careta. E... Um... Machado. Eu vou sair daqui, mano. Um... Aqui... Um... ... Um... Caralho. Tá... Tantando. Um... Tantar. Na... Na negócio. Eu... Tem que falar, ele... Não pode... Carar... No... Os... Com a... Mítica. Falca aqui. Não... Pode... Tirar... A mesa... De... En... apontamento e e e e e e e e e porque porque e 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 consegui na melhoria hora de atacar o luxo espada ai meu deus ta muito lag ai meu deus bom vamo 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 Galera, já tá assando isso aqui, aí já tá, deixa eu ver aqui, já vou colocar mais aqui, eu tenho que fazer também, é, vamos lá, ai tá muito lag, muito lag, nossa mano, não é tão lag desse jeito o meu Minecraft, meu computador cada dia que passa fica mais ruim, outro louco, bom, vamos com esse aqui, ó, que aí se o cara entrar ali, ó, ele cai, aí se ele cair já sai, já perde uns vídeos já, bom, eu vou colocar, ó, já tem aqui, de queiro equipamento, tá, deixa eu fazer mais aqui, mais rapidão, porque a espada já vai ajudar a gente bastante, né, eu vou colocar aqui um assunto quente, meu Deus, o Elliot já achou iron também, o Elliot já achou iron, temos que ir muito rápido aqui, começar a fazer o full, o full, o full, o full, o full iron, né, porque, porque, sabe como é que é, né, vamos lá, rapidão, 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 vamos lá, Olha só, também já tá com iron, meu Deus, meu Deus, o bagulho, não tem, velho, ah, meu Deus, o servidor caiu, bom, galera, voltamos aqui, o servidor caiu aí, aí deu um trabalho pra estar aqui, mas já estamos de boa aqui, beleza, já vamos terminar de fazer o full iron aqui, O servidor hoje tá uma bosta, sinceramente, não tá legal, agora falta calça e sapato, né, vamos fazer uma calça aqui, fazer uma calça aqui, rápido, ai meu filho, ai meu filho, mano, putz, fazer uma calça, rapidão, o que aconteceu, ué, o que ele conseguiu, O que será que eu achou ele com o teu olhão lá? Come aí. Eu achou o queijo. Eu vi uns caras caindo lá também, servidor tá uma porta. Vamos lá, vou continuar aqui, que não pode perder tempo nenhum, que a gente já pegou há muito tempo. Já estamos com o Iron galera, beleza. Nossa, vai ser muito bom, deixa eu pegar aqui, eu acho que se a gente fizer um, deixa eu ver se o Sairo não tá aqui assando. Isso, a gente já faz uma picareta de, 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 nem sei, isso aqui ó. Eita, eu falo demais. A gente já faz uma picareta de ferro, porque aí se a gente já tá de boa já, né. Vai, 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 vai. Tem que ir. Bom, acho que não vai mais não. Mas eu vou deixar aqui esse carvão aqui, que vai passar esse daí. Eu vou fazer também uma, 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 uma achar, porque quando a gente sair a gente pega mais rápido a madeira, né, pra não ficar muito enrolando. Deixa eu jogar esse trem aqui, porque eu não vou usar isso mesmo, isso aqui vai me atrapalhar. Beleza, eu acho que eu vou começar a procurar diamante, né galera. Pra não perder muito tempo, eu acho que com esses dois eu vou fazer mais uma espada, que se me quebrar, então eu vou achar diamante, né. E aí eu já vou fazer diamante, então por agora eu vou fazer um. Então, o que a gente vai fazer galera? A nossa prática agora de explorar, se eu pegar um motivo diferente. Vamos dar um F3 aqui, vamos na camada 76. Aí vai descer retão. Que nem um vídeo louco em Hermes, é isso aí. Ai meu Deus, só que sim, né. Vamos descer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapidão, rapidão. Ai meu Deus, tá lag. Nossa galera, a gente só pode ver eles por enquanto, né, senão... Bem que eu sei que ele tá um pouco forte, né. Porque eles não devem tá fora ou a nele, né. Mas esconderam. Ah meu Deus do céu, cascalho mano. Deixa eu já colocar isso aqui galera, se eu sentir a gente pegar. Olha já. Assusta, eu ouvi um barulho aqui. Mas é barulho da poxa, é porque tem um delay aqui, eu sei. E tem uma flore... Uma floresta não. Uma caverna aqui do lado, tô esperando o barulho dela, só que... Eu não acho que eu vou mexer com ela não, eu quero ir... Ai! Eu quero ir... É... Procurar ela... Estima lá embaixo. Podia ter uma caverna aqui embaixo, né. Que aí seria bem mais rápido. Já descia logo, então... Vai, vai, vai. Colocar uma poxa aqui. Pra cariar. Pra cariar, né. Já deixa o like aí galera, beleza? Pra ajudar aí. É... Ou de like, sei lá. Se você... Não gostou de alguma coisa... Não gostou de alguma coisa... Deixa aí nos comentários, né. Um motivo. Que aí eu vou... Tentar melhorar, né. Ai meu Deus do céu. Você viu o tanto delay que deu, que até apareceu a lua lá. Meu Deus. Vou colocar meu aparelho ontem e ontem, galera. Esse aqui é o meu primeiro vlog. Tá vendo galera? Eu vou ver se eu deixo meu primeiro vlog. Que eu... Meu primeiro vlog aí. Eu... Eu gravei... Eu postei hoje, né. Só que eu gravei esse dia. É... Cê entendeu. Tá aí. É... Primeiro vlog do canal. A gente vai dar uma força lá. Nesse aqui. Porque se a gente achar maçã... Cara... Mas tá feio. Se não achar não. Mas tem que achar, né. Porque a gente já tem as vantagens dos FPS, né. Porque... Por ser uma bostinha. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Tá. Ah... vamos continuar descendo aqui se alguém pular aqui já sabe né aí o cara já toma na cara né vamos lá vamos lá bom galera então é isso já tá conseguindo foar aqui no primeiro episódio vamos pegar o próximo episódio para no terceiro a gente vai fazer maçã dourada entendeu para já caímos no cara então tchau